Novilã News, resumo de novelas Nos Tempos do Imperador, capítulo 141 Solano obriga Pilar a cuidar dos soldados feridos do Paraguai Samuel afirma a Bernardinho que apenas Salustiano pode provar sua inocência O Beato Salustiano é saudado durante sua caminhada Dominique se aproxima de Tereza e Luísa sente ciúmes Lupita aconselha Lota a trabalhar para ganhar dinheiro Pilar ouve quando Solano comenta sobre seu amigo brasileiro Mas Elisa alerta a prisioneira Clemência cuida de Vitória Tonico atormenta Dolores com seus planos para Mercedes Tonico é chamado ao gabinete de Pedro Tereza e Luísa